Nós ouvimos o Evangelho da Transfiguração de Jesus, para que nós possamos bem compreender este Evangelho, voltemos um pouco no contexto que foi escrito este Evangelho, no capítulo 16 de São Mateus, mostra para nós Jesus falando aos seus discípulos de tudo que iria acontecer a Ele, de tudo que iria acontecer a Jesus em Jerusalém e Pedro repreende Jesus, Pedro repreende Jesus para que Ele não pudesse permitir que aquilo acontecesse com Ele e Jesus disse para Pedro, vai para trás Satanás, porque Tu não está falando somente como um homem não conduzido pelo Espírito Santo e Jesus após este episódio ter relatado tudo o que iria acontecer, chama Pedro, Tiago e João e sobe a montanha, porque Jesus chamou estes três discípulos, Pedro é aquele que Jesus repreendeu, ele, Tiago e João, são os dois irmãos, o qual a sua mãe queria que um assentasse à direita, outro assentasse à sua esquerda, Jesus chama justamente estes três para mostrar para eles, e dá a eles um prelúdio do que que seria a glória eterna, o que aguarda a cada um de nós na glória eterna, Jesus sobe com eles a montanha e o subir a montanha está próximo de Deus, e quanto mais próximo de Deus nós estamos, mas nós vamos resplandecer aquele que é o Senhor da nossa vida, não somente com palavras, mas também com atitudes, com nosso comportamento, porque quanto mais nós deixamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes não precisa nem de palavras, nem de multiplicar palavras, porque só de estar na presença nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos o amor de Deus, e hoje quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João à montanha, e ali se transfigura, Pedro, Tiago e João experimentam a maravilha do Senhor, experimentam a maravilha ao tal ponto, que queria permanecer ali em cima da montanha, tanto é que Pedro toma a palavra e disse assim, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus, estava tão admirado, tão feliz de estar ali, que eles não pensaram neles, pensaram somente em Jesus, Moisés e Elias, porque se eles eram seis que estavam ali, deveriam construir seis tendas, mas ele quis preparar somente as três tendas para eles, mas Jesus que quis simplesmente mostrar para eles, para que eles pudessem fazer uma experiência da ressurreição, Jesus desce com eles da montanha, isso mostra para nós queridos irmãos e irmãs, isso mostra para nós que nós devemos ir à montanha, experimentar o Senhor e depois testemunhar esta graça, testemunhar este amor que o Senhor tem por cada um de nós, testemunhar esta graça para que outras pessoas possam experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Jesus quis mostrar aos discípulos e hoje ele quer mostrar e faz o convite a cada um de nós, para que nós também possamos constantemente ir ao encontro do Senhor e subir a montanha para nós hoje, é ir ao santuário, é ir à igreja que nós participamos, é ir ao encontro do Senhor, para que nós possamos fazer a experiência com Jesus transfigurado, transfigurado, que se transfigura na Eucaristia, para fortalecer a nossa caminhada, mas queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que muitas vezes não está transfigurada, mas está desfigurada, diante de tantos pecados que o mundo tem apresentado, nós estamos vivendo em uma sociedade que precisa Jesus transfigurar em muitas situações que nós temos presenciado na sociedade de hoje, hoje nessa sociedade Jesus tem que se transfigurar em muitas realidades, mas muitas vezes ele não transfigura, porque ele respeita muitas vezes a liberdade humana.